Hoje, 157 cidades europeias marcham pelos direitos dos refugiados. A ideia surgiu entre várias organizações não governamentais portuguesas e espanholas e foi sendo divulgada nas redes sociais. A iniciativa conta com o apoio da Amnistia Internacional. Em Portugal, a marcha vai realizar-se no Porto, em Lisboa, Coimbra, Braga, Viana do Castelo, Lagos, Funchal e Ponta Delgada, tudo a partir das 3 da tarde. Os organizadores defendem a criação de rotas seguras e legais para os refugiados que fogem da guerra. Esta marcha realiza-se em 157 cidades de 28 países da Europa.